Hoje, em segunda e última votação, foi aprovado o projeto de nossa autoria que prevê medidas dentro de bares, restaurantes, boates que possam evitar a violência cometida contra a mulher. Isso é um exercício que é fundamental acontecer nesses locais de lazer e de diversão. Infelizmente, as mulheres ainda vivenciam uma violência continuada e pior, com a desculpa do uso de álcool. Ah, eu estava bêbada, eu não estava bem. Pois bem, vamos resolver esse assunto e a mulher vai ter como comunicar com alguém do estabelecimento que ela está sob risco. Mais uma medida para tentarmos controlar essa violência desenfreada que assola as mulheres e as famílias brasileiras. Legenda por Sônia Ruberti